Tanto tempo eu Foram tristes que chorei Mas em Cristo grande rei Minha fé depositei Você foi como o vento que Entrou por uma janela Você foi como o vento que Entrou por uma janela E por outra saiu Deixando uma brisa suave No rosto de cada um Espero com certeza Enfim sentar a mesa Contemplar-te que beleza Junto aos anjos que prazer Pois a lei do padecer Não fez em ti o teu querer E da vida de horror Não provaste de sabor Você foi como o vento que Entrou por uma janela Você foi como o vento que Entrou por uma janela E por outra saiu Deixando uma brisa suave Você foi como o vento que No rosto de cada um Entrou por uma janela Entrou por uma janela Você foi como o vento que Entrou por uma janela Você foi como o vento que